Olá, irmãos e irmãs! Hoje é terça-feira e é uma alegria quando nós nos reunimos para meditar a Palavra. É como uma grande família que se une para rezar. Assim, eu que faço parte da sua família, você que faz parte da minha família, nós que formamos a grande família de Jesus, quando temos Jesus no nosso coração, temos a certeza que todas as coisas são vistas com outros olhos, de uma forma mais serena, mais tranquila e até conseguimos resolver os nossos problemas com mais facilidade. Assim como quando você envia o seu testemunho, você que conta um pouco da sua história, mostrando como a Palavra de Deus agiu, atuou no seu coração, na sua casa. Que bom quando nós abrimos o coração para que a Palavra de Deus possa encontrar morada. Minha saudação a você que nos acompanha através da TV Evangelizar, nesse programa diário. Você que evangeliza conosco também através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp. Nós precisamos usar os meios que temos para chegar mais longe, para chegar ao coração de mais pessoas. Quem sabe ao coração também daqueles que estão mais perto de nós, quando nós compartilhamos através dos nossos grupos familiares. Isso leve também a Palavra para os seus grupos. Leve a Palavra para que ela seja entendida, compreendida e, acima de tudo, vivida no coração, na vida, no contexto de cada um. Nós possamos hoje também levar essa Palavra. Obrigado você que nos ajuda, você que colabora conosco, porque é assim que nós vamos chegando mais longe. Nós vencemos um mês, agora iniciamos um novo mês e assim vamos vencendo, passo a passo, para que a Palavra de Deus encontre sempre um lugarzinho no seu coração, mas também no coração de tantos e tantos que fazem parte da nossa vida, da sua vida. Vou convidar você a pegar a sua Bíblia, a Palavra de Deus. Você que quer compartilhar também a Palavra, nós sempre usamos essa tradução da Bíblia, da CNBB. Então, você que quer acompanhar a Palavra de Deus, quer acompanhar o texto, nós vamos hoje meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao 35. O texto diz assim, Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com o que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele e pediu, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou julgá-lo na prisão até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então, o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse, Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, para que nós possamos compreender de uma forma muito simples a palavra de hoje, nós precisamos fazer esse comparativo. De que forma eu gosto de ser tratado? Quando nós pensamos sobre isso, tem na nossa mente muitas coisas, no nosso pensamento. Agora, desta forma como você gosta de ser tratado, é assim que você deve tratar as pessoas. Jesus, quando nos ensina a perdoar, Ele também faz com que nós possamos fazer essa reflexão. De que forma eu gostaria de ser tratado por alguma pessoa, quando eu cometo algum erro, quando eu digo alguma coisa, às vezes simplesmente por impulso, e acabo ofendendo o coração de alguém, de que forma eu gostaria de ser tratado? é assim que eu devo tratar também as pessoas. Eu preciso fazer com que este ciclo se torne sempre uma realidade na nossa vida. Eu preciso fazer com que o meu coração esteja disposto. Por isso Jesus diz, como você tratar o seu irmão, como você perdoar o seu irmão, assim você será perdoado, assim você será tratado. Se você fez alguma coisa, alguém peça perdão. Agora, se alguém vier pedir perdão, procure dar o perdão. É muito mais fácil quando nós nos reconciliamos, quando nós nos damos uma chance, uma oportunidade, mas sabemos que é alguma coisa gradual. Nós recebemos as coisas como um pacote. Agora você recebeu isso e você vai ter que fazer isso. Não, é dia a dia que nós vamos vivendo. É esse nos confrontar com o inesperado. Muitas vezes não sabemos o porquê temos uma reação, simplesmente temos uma reação. Muitas vezes nem sabemos porquê dizemos algumas coisas, mas acabamos que falamos. Então, nós precisamos desse, propriamente a palavra conversão, dessa conversão. E esse tempo quaresmal é um tempo oportuno para isso. Pense mais sobre a sua vida. Pense mais também na vida do seu irmão, da sua irmã. Para que nós possamos viver num contexto diferente, um contexto melhor. E aí, de fato, quando celebrarmos a Páscoa, nós possamos também dizer para Jesus, hoje, eu quero ressuscitar contigo. Procure compartilhar a palavra, procure evangelizar, porque evangelizar é preciso.